Visitamos Buenos Aires, uma cidade vibrante, cheia de opções culturais, capital do tango, que é dona de uma história riquíssima, repleta de marcos que representam por toda a cidade. Temos apenas 3 dias para visitar os pontos turísticos e não vai ser uma tarefa fácil, pois temos várias opções de fazer entretenimento por todos os cantos. A cidade é repleta de áreas verdes, museus e muitas opções para compras. E não podemos esquecer que Buenos Aires é um polo gastronômico, e daremos várias dicas para você explorar melhor essa cidade encantadora. Vem com a gente! Começando o primeiro dia. Bom dia, gente! A gente está hospedado aqui num Airbnb, que a gente ficou aqui próximo da 9 de julho, fica um quarteirão, então é uma localização boa, fica no bairro de Montserrat. A gente pagou R$160 a diária, e a gente reservou lá de São Paulo mesmo, pelo Airbnb. Ele fica a 5 minutos de carro do Obelisco, e é mais ou menos uns 20, né? Que é uma localização boa, né? Fica um pouquinho mais a sul do Obelisco. E agora a gente vai se preocupar com as questões básicas, né? Chip celular, dinheiro, né? Que a gente trouxe alguns dólares, mas trocamos no aeroporto com uma cotação bem ruim. A cotação do aeroporto, ela está mais ou menos no dia de hoje, né? Outubro de 2022, 26 pesos por real, que é bem baixo. Aqui a gente consegue até 56, e a gente fez através de uma operadora de câmbio, daquelas que você deposita dinheiro e manda dinheiro para cá, né? Agora a gente vai atrás dessas coisas básicas e tomar um café, que ninguém é de ferro, né? A gente veio tomar um café, o nosso primeiro café, na La Casa de Mala. Pedimos um frappé de doce de leite, um cookie de chocolate e duas medialunas. A gente achou meio por acaso, a gente foi numa padaria aqui perto. Não gostamos muito, né? Era só para retirada. E aqui não, aqui você pode sentar, comer. E vamos, o que interessa? Então, a melhor forma de trabalhar com dinheiro aqui é você sacar na Western Union. Você faz uma transferência direta. O único problema são as filas, né? Que tem bastante fila se você chegar mais tarde. E também que pode faltar dinheiro. Então, venha cedo, chega às 9 horas da manhã que você consegue fazer o saque tranquilamente. A gente chegou às 10, pegou uma meia hora de fila, né? Mas nada que atrapalhe muito. Bom, a gente está aqui na frente da Casa Rosada. Aqui é a sede do governo argentino, né? Fica em frente à Plaza de Maio. E tem esse monumento. E aqui a gente tem um memorial, né? Das vítimas da Covid. Aparentemente, são todas as pessoas que morreram devido à Covid. Cada um deixa uma lembrança diferente, né? Estão falando muito das vacinas aqui, né? Bom, ali fica o Banco da Nação Argentina. Um pouco mais pra lá fica a Catedral. Aqui é meio feito pra turista mesmo. Tem várias coisas que meio que rolam aqui no país, mas elas não estão aqui lá nas praças principais, né? E certos turistas aqui, eles não saem dessa região aqui, né? Então aí você não consegue perceber como é que está a situação do país de fato, né? Mas aparentemente aqui, né? Quem fica nessa região central só nota uma região limpa, bonita, agradável, cheia de pontos turísticos, né? Bom, atualmente a Casa Rosada não está aberta pra visitação, então a gente só contempla ela aqui por fora mesmo. Acho que a partir da Covid ela parou de ser aberta pra esse tipo de tour. Bom, a gente comprou um cartão do metrô aqui, colocamos um saldo, vai dar pra 10 passagens. Os valores estão aqui embaixo. E agora a gente já saiu, vamos sair aqui do centro. Vamos dar uma volta lá no Porto Madeiro pra ver a Ponte da Mulher. Estamos aqui no Porto Madeiro, aqui é onde fica a Ponte de la Mulher, que é uma ponte que foi construída em 2001 pra facilitar o deslocamento de um lado pro outro dos pedestres e também pra facilitar a travessia dos barcos, né? Ela abre cada vez que você passa um barco, né? Ela abre e depois ela volta e fecha. Ela no momento está em reforma, né? Mas está sendo pintada, restaurada. Mas mesmo assim, é gostoso ficar aqui pela beira aqui do Rio. E tem vários restaurantes por aqui. E no momento a gente não vai ficar por aqui. Bom, a gente deu uma passada aqui na Claro pra pegar um chip pro celular. Dá mais ou menos R$64,00 na cotação de hoje. Um pacote com 25GB pra um mês, né? A gente só vai usar por três dias, mas tudo bem, né? Acho que a gente vai tentar usar esses gigas a mais aí, vendo vídeo. Ah, é, pra deslocamento a gente não precisa de tudo isso, mas é o pacote mínimo daqui, né? Chip da OI! Chip da OI! Chip da OI! E aqui na Avenida 9 de Julho, que reivindica o título de avenida mais larga do mundo, que ela tem 12 faixas, né? Fica o obelisco, o famoso obelisco. O obelisco é o principal monumento aqui de Buenos Aires. E ele foi fundado no quarto centenário da cidade. Ele tem 67 metros de altura. E ele fica bem aqui no cruzamento da Avenida Corrientes com a 9 de Julho. Vocês lembram da 7-Up? Aqui ainda tem. Vamos experimentar aí ao vivo. Tem zero açúcar também. E aí? Tem gosto de infantes. Mesmo zero. É uma soda limonada melhorada. Essa aqui é a Florales genérica. É uma escultura de 20 metros de altura, 17 toneladas. E ela foi feita, foi inaugurada em 2002. É um presente do escultor Eduardo Catalano. E ele fez ela em homenagem a todas as flores, né? Por isso que ela chama Florales genérica, né? Ela tem um sistema de fotocélulas que abre e fecha conforme o sol bate. E ela ficava aberta até por 24 horas, né? Aí ela sofreu uma tempestade e teve que ser fechada, né? E depois de um tempo ela não funcionou mais, esse sistema. Ele voltou a funcionar em 2015. Naturalmente, conforme o sol bateu nela, ela voltou a abrir. E tá aí até hoje funcionando. Fica do lado da faculdade de Direito. Nós subimos aqui pra parte mais alta aqui do bairro da Recoleta. Onde fica o shopping. E o cemitério da Recoleta. Onde Eva Peron está enterrada, inclusive, né? Como? Onde Eva Peron está enterrada. Por quê? Você já foi ver lá? Você viu ela? Não sei. Mas uma ponte pedidinha falou pra mim que ela está lá. É, nós não fomos ver porque é um interesse meio mórbido, não sei. E tem uns tours guiados também, mas a gente não fez muita questão de fazer. Nós fomos até o shopping e comemos um... Tomamos um sorvete, comemos um docinho, né? E agora estamos indo sentido Olimpo Bar, né? Então, o bairro da Recoleta também é bem famoso pelos barzinhos, pelos restaurantes, Pelos artistas de rua, né? Tem brasileiros aqui também. É, tem brasileiros também. Bom, já chegamos aqui no Olympus Sky. Já pedimos nossos drinks, né? Eu pedi uma limonada com gengibre e comenta. E até pedi um suco de pomelo. A gente não é do rolê do álcool, né? Então, já deu pra perceber, né? Aqui fica no 31º andar do Olympus Sky, o prédio. É um prédio novo, né? Que ainda não tem nada além do barco, pelo que parece. E ele fica na Avenida Corrientes, né? Você tem uma vista da cidade geral aqui, né? 360 graus. Você consegue dar toda a volta e ver todo o panorama aqui da cidade, né? É lindo, vale a pena. Bom, agora estamos aqui no Caminito. O Caminito é essa rua aqui. Essa região, né? Que tem várias casas coloridas, né? Feitas com aquele material dos navios antigos. E eles foram aproveitados pra fazer as casas aqui da região. E com o tempo, isso foi virando uma atração turística. Elas foram pintadas, restauradas. E hoje é um dos lugares mais visitados aqui da Argentina. E aqui é o ponto turístico onde todo mundo gosta de fazer foto, né? Aqui embaixo e aqui em cima, que é uma fábrica de couro, né? Embaixo é a loja dos alfajores Cachafás. E eu vim aqui pra dar uma conferida aqui por cima, né? Eu vou encontrar muita coisa relacionada a futebol, principalmente ao Boca Juniors, né? E o estádio aqui do lado. Você vai encontrar muita coisa relacionada aos artesanatos aqui, né? Simbolizando aqui os pontos turísticos da Argentina, né? Então, do Caminito, do Obelisco, da Casa Rosada, do Tango, da Mafalda, dos símbolos, né? Do Maradona, do Papa, também. Você vai encontrar também muito alfajor, né? Muito doce de leite. E basicamente é isso. É o que você mais encontra aqui, alfajor e doce de leite. Se você gosta disso, você está no lugar certo. Bom, aqui estamos no La Bombonera, que é o estádio do clube atlético Boca Juniors. Aqui é um estádio, como você vê, bem na rua, direto na rua. Então, é um estádio, assim, que é bem modelo antigo, né? Não é aquelas arenas multiuso, novas, né? Mas esse é o charme até do Boca Juniors, né? É um time bem do povo, né? Similar ao Corinthians, o Flamengo no Brasil, né? E aqui a gente vai encontrar lojinhas, né? Em todos os quarteirões aqui, são bares, restaurantes, lojas, todas com itens de decoração, artesanatos e camisetas, tudo mais relacionados ao Boca Juniors, né? Vamos dar uma olhada lá na frente do estádio? Bom, aqui é a frente do estádio do Boca Juniors, né? Hoje, parece que está liberado só o tour pelo museu. Vocês podem ver o museu. É bem cheio, tem muita gente, né? A procura pelos itens do Boca é muito grande, né? Pela popularidade do time na Argentina aí, também fora dela, né? E aqui é a entrada principal. Então, o tour a gente resolveu não fazer dessa vez, mas ficam algumas imagens do tour que eu fiz da última vez que eu vim pra cá, em 2015. A gente está aqui na Galeria Pacífico, é uma galeria que fica aqui bem no centro. Na verdade, é um shopping, né? E ele tem uma praça de alimentação, algumas lojas. Tem essa fonte bonita, esse vitral que a gente viu agora mesmo. E a gente deu uma passadinha aqui, né? Fez um almoço rápido e vamos partir pra próximo destino aqui. Estamos fazendo nossa caminhada aqui na Calê, Florida. Aqui é o calçadão aqui de Buenos Aires, né? Vocês encontram de tudo quanto é coisa que imaginar, né? Desde alimentação, artigos pro lar, roupas, tênis, guloseimas, coisas eletrônicas, né? Bijuterias, joias. Celulares. Câmbio. É, câmbio, né? Tem um câmbio paralelo aqui na rua, né? O Blue, que a gente não arriscou fazer. Eu não risquei fazer dessa vez porque tem muitos relatos de notas falsas, mas tem muito também aqui, se vocês quiserem. Mas vale a pena o câmbio paralelo porque o câmbio normal está muito mais alto. Estamos aqui na Ateneo Grand Splendid. É a considerada a segunda maior livraria do mundo, melhor livraria do mundo, mais importante, né? Pelo jornal inglês The Guardian. Ela é uma livraria muito turística, né? Porque ela tem essa aparência, né? De um teatro. Porque na verdade ela foi um cine-teatro. E ela foi adaptada pra livraria, né? Ali atrás das cortinas funciona um café. E ela é, na verdade, parte de uma rede de livrarias aqui. O que você está trazendo aí, Lê? Tem punk aí, tem punk aí. Estamos aqui na Galeria Bond Street, que é a galeria do rock aqui da Argentina, né? Aqui dentro. Vocês vão achar todos os artigos de rock, de música em geral, né? Tanto discos, camisetas e todos esses artigos aí que o pessoal que curte rock gosta, né? Bora conferir lá. Olha, comparado à última vez que eu estive aqui, eu percebi que a gente não encontra mais certas coisas como discos. Camisetas também não está tão comum, a gente acha, mas não acha tanto quanto eu achava antes. A gente acha muito tudo relacionado à tatuagem, né? Coisas de animes e fantasias que estão perto do Halloween, né? Então, a gente acabou encomendando duas camisetas, né? A gente escolheu a estampa, a camiseta, o tamanho e a cor. E... deixa eu mostrar aí, mostrar. Essa aqui é do Sol de Sterling, que é uma banda que a gente gosta bastante, que é daqui... É... quanto custou ali? Quantas pessoas? Deu... deu 3.500 pesos. E aí, lá na conversão, a gente vai pôr aí lá embaixo. É, na verdade, todas as... tudo que a gente compra aqui, a gente pensa... É mais ou menos, tira dois zeros e faz vezes dois. Então, assim, foi 3.500 pesos. Tira dois zeros e faz vezes dois, dá R$70, um pouquinho menos. R$65, mais ou menos, né? E a outra? A outra, né? Já que a gente levou o vinil. A gente comprou alguma dúvida, uma dúvida também. Que é uma banda que eu gosto muito. E também foi com o mesmo valor. E a gente pôde escolher aí a cor e as distantes. Agora vamos descansar um pouquinho. E ainda... Sabadou. Sabadou. Bom, a gente tá aqui no Hard Rock de Porto Madeiro, que pra mim é novo, né? Eu só conhecia o Hard Rock da Recoleta. E, na verdade, ele vai seguir o mesmo padrão, né? Tem bandas tocando, principalmente nos fins de semana. Aqui é de sábado e de segunda-feira. E aqui a gente encontra várias camisetas, né? Do Hard Rock. Vários modelos diferentes, né? Femininos também, pra crianças. E também aquele... Aquele blusão tradicional, né? Que a gente via há muitos anos atrás, né? Todo mundo usava e nem sabia o que era, né? A decoração do Hard Rock é toda cheia de itens. De várias bandas, né? De vários artistas. Nas paredes e até no banheiro. Tem discos autografados, tem guitarras. Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu uma mesa. E a bebida já chegou. Eu pedi uma pineapple lemonade. E a Adé pediu uma... Uma strawberry lemonade. Strawberry lemonade, ela pediu. É que o som dela não vai sair. Bora? Bora. E aí A bebida é a bebida. E aí E aí A bebida é a bebida. E aí Último dia, manhã chuvosa, resolvemos vir aqui conferir o Café Tortone, que é tão famoso, né, o café mais tradicional aqui de Buenos Aires. E depois de uma filazinha de meia hora, vamos ser chamados agora, vamos entrar. Bom, a gente já entrou, fez o pedido, né, e a Dete tinha pedido um brownie, mas tinha acabado, então a gente ficou nos tradicionais, nas tradicionais medialunas, ela pediu um alfajor do próprio Café Tortone, e eu pedi esse bombom suíço aqui, que é um bolo de chocolate com cobertura de chocolate e esse creme branco. Vamos provar. E pra beber, a gente pediu um chocolate espesso, que é esse aqui, e ele... a gente pediu pra compartilhar, porque a gente não sabe ainda qual o poder dele, né, ele vem com uma porção de leite que a gente pode pedir à vontade. E aí, o que você achou? Aqui é muito bonito, muito... Dá pra ver que aqui tem muita história, que muitas coisas aconteceram aqui. Agora, com relação ao que a gente comeu, tava tudo muito gostoso. Nós pedimos a medialuna e o alfajor, que é o que é mais típico aqui. A que eu comi era uma medialuna salgada, a que vende aqui fora é doce. Então, aí, quem for aqui comprar tem que pensar nisso. Nós tomamos um chocolate que é bem espesso, doce. Então, tem que diluir ele lá no leite. É, não dá pra tomar puro, não. E pra entrar aqui tem uma fila que pode ser mais longa ou menos, né, vai depender lá do dia que você vier. A gente deu muita sorte, que a gente chegou, logo atrás da gente já tinha formado uma fila de pelo menos umas 20 pessoas, né. A gente esperou, acho que, menos de 10 pessoas na nossa frente. Foi meia hora de espera, mas valeu a pena, né. Valeu a pena. E pra quem tem curiosidade, os preços são esses. A gente tá aqui no mercado de Santelmo, onde tem a feirinha de Santelmo aos domingos. É um dia chuvoso, então a melhor opção é essa aqui, né. Além de ser no domingo e tá chovendo, aqui é coberto. É um espaço que tem várias opções, né, de você comprar, várias opções de alimentação também, né. Parece aqueles mercados, mercados típicos, né, de centro de cidade. E a gente vai dar uma garimpada aqui e ver o que a gente encontra. Tá um pouco cedo pra almoçar, mas vamos ver as opções que tem. E aí, Lê, tá garimpando? Foi o que a gente acha aqui, né. E aí, Lê, achou? Achou alguma coisa? O bravo... Segundo, o segundo. E aqui a gente encontra livros. Livros de fotografia, no caso. Tudo em espanhol, né. Mas, existe essa opção. Aqui você pode provar os doces de leite. E aí, gostou? São Bernardino. São Bernardo. E o outro? Tem diferença? Tem. E o terceiro? Caramelo. É. Qual você gostou mais? Primeiro? Estamos vendo alfajores aqui. E essa loja aqui vende tanto alfajor como chocolate também. E tem umas caixas aqui que dá pra comprar sortido. E eu tô vendo o sabor. De novo. Bom, agora a gente vai dar uma caminhada aqui na feirinha de San Telmo. Dar uma olhada nas antiguidades aqui. E gastar nossos últimos pesos argentinos, né. Também os artesanatos, as lembrancinhas. Aqui é muito bom. A docena está... Peço, peço não. A docena. Doce unidades, quatro... Doce ou a docena? Doce, dois. Doce, cem pesos. Doce, dois ou meio, cem pesos. La docena, quatrocentos. A barreira do idioma às vezes atrapalha um pouco a comunicação. Mas, no geral, dá pra se virar bem com português ou com portunhol improvisado. A feirinha se estende por vários quarteirões e lá você encontra de tudo. Mas tivemos que nos apressar, pois nosso voo sairia logo mais e ainda teríamos que arrumar as malas. Nem tínhamos partido e já estávamos com saudades da Argentina. Mas já estamos planejando o próximo destino.